Olá gente boa, bom dia a todos vocês, domingão hein, domingão, mas nós estamos aqui já preparando o grande Jornal da Morada, amanhã cedo Morada MFM e também o Painel Paulista, levantando os assuntos, levantando matérias importantes para botar no ar amanhã logo seguindo. Olha, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, não deixasse de fazer esse vídeo, essa live aqui rodar o máximo possível, porque aquilo que eu estou dizendo aí no topo dessa live, eles não querem o povo nas ruas, eles querem do povo apenas os impostos, quando o povo tenta se organizar, o povo se levanta, então eles dizem que tem gente infiltrada, porque eles querem o povo realmente no cabresto, eles querem o povo cordeirinho, então qualquer coisa que tem, eles inventam dizendo que tem gente infiltrada, aquelas histórias, porque eles querem o povo comportadinho, do jeitinho que eles gostam. Sabe o que eu descobri hoje? Nós somos fundos, viu, para poder descobrir e conseguir no portal transparente, depois de muito fuçar, descobrir o quanto o governo federal, o Michel Temer, gastou na Rede Globo para tentar melhorar a sua imagem. Senta aí, lixão, senta aí para você não cair de costas. Olha, o governo gastou com a Rede Globo, de janeiro até agora, 427 milhões de reais em publicidade, nada mais ou menos quase meio bilhão de reais em publicidade, foram 18 campanhas, quase meio bilhão de reais. Depois ele não sabe para onde vai o dinheiro. Agora você imagine, nas outras televisões, na Bandeirantes, na Record, qual não foi o montante que o governo gastou para tentar levantar a sua imagem. Então é por isso que eu digo a você que dinheiro tem, é que esse dinheiro está sendo muito, mas muito, mal gasto. E também descobri, e amanhã no programa nós vamos, logicamente, levantar a história, que a Câmara Municipal de Araraquara está gastando também quase meio milhão de reais, pouco mais de 300 mil reais, pagos à Fundação Getúlio Vargas para fazer um trabalho que não está especificado na ordem de serviço. Não tem lá especificação o que a Fundação Getúlio Vargas está fazendo em Araraquara, cobrando aí quase meio milhão por um trabalho. Agora a Câmara Municipal não tem lá funcionária da Compal, assessores para caramba, porque precisa contratar um serviço fora, se tem toda aquela estrutura montada na Câmara Municipal. Então é isso aí, amanhã nós temos muitas histórias, muitos fatos e sempre levantando assuntos para estimular principalmente a sua visão crítica. Mas olha essa, a Rede Globo metendo no bolso nada mais ou menos do que meio bilhão de reais em publicidade, por isso que o pessoal conduz o seu noticiário. Não tem editorial, ela conduz o povo pelo seu noticiário. Então nós estamos realmente muito mal nesse Brasil e o povo tem que ordeir a mente, ninguém é favorável à desorganização, ordeir a mente, mas o povo tem que gritar, porque a democracia é isso, é do povo pelo povo, é só isso. Muito obrigado e vamos compartilhar isso aqui, porque nós vamos continuar, logicamente, levantando essas questões, estimulando a sua visão crítica. Um abraço e muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.